Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Olha só, eu trouxe aqui um dos principais pontos para a gente estar dando uma olhada, para a gente estar vendo, revendo algumas características específicas. Eu quero que você esteja dando uma olhada comigo nesse pequeno slide que eu trouxe para a gente sobre as chamadas regiões geográficas e regiões intermediárias. Lembrando que quando a gente fala de regiões geográficas e regiões intermediárias, estamos falando diretamente de divisões que foram estabelecidas diretamente para o entendimento de como as áreas poderiam apresentar uma alta influência, tanto econômica quanto social. Então é interessante que você tenha isso aí em mente. Olha só, eu tenho aí João Pessoa, exatamente a cidade principal do território paraibano, até porque é capital, né? Então ela possui uma influência direta econômica, principalmente voltada ao setor terciário, onde você tem uma grande região metropolitana nessa área, de cidades que estão completamente influentes ao seu território. Logo após, na região intermediária de Campina Grande, você tem uma alta concentração populacional, é a segunda maior cidade da Paraíba. Então aqui você tem um grande polo tecnológico, você tem uma área econômica também muito forte. As cidades que caminham de João Pessoa até Campina Grande são as áreas mais populosas da Paraíba. E você tem as três principais cidades do território interiorano, né? Na Paraíba que é, que são Patos, Souza e Cajazeiras. É interessante que você tenha ideia, que você consiga entender que essas áreas, elas são extremamente importantes, porque as regiões geográficas imediatas e intermediárias, elas foram criadas com o objetivo de demonstrar exatamente a importância econômica e social de cada uma dessas cidades. Até porque antes você tinha o que a gente chamava de, deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto, as mesorregiões e as micro-regiões da Paraíba. Então essas mesorregiões, elas foram criadas, elas foram criadas em 1988, junto com aquela divisão geral do território brasileiro, quando coloca a Constituição e também aquela classificação do IBGE. No entanto, hoje nós temos, a partir de 2017, né? Houve uma nova reformulação e a partir daí a gente tem essa formação. Então isso é super interessante para que você venha entender de maneira geral todo o território da Paraíba. E aí você tem exatamente as regiões geográficas e regiões intermediárias e regiões geográficas imediatas. Aqui eu coloquei as regiões geográficas imediatas de cada uma das intermediárias. Então nós temos aí, ó, Guarabira, Itabaiana, Mamanguape, Rio e Rio Tinto e João Pessoa, na região intermediária de João Pessoa. Já na região intermediária de Campina Grande, você tem Campina Grande, Cuité, Nova Floresta, Monteiro e Sumé. Em Patos, você tem Catolé do Rocha, Itaporanga, Patos, Pombal e Princesa Isabel. E em Cajazeiras, você só tem Sousa e Cajazeiras, tá bom? Então fica essa dica para você sobre as regiões geográficas e regiões intermediárias do território paraibano para que você venha fazer as suas anotações. Lembrando que essas regiões foram apresentadas em 2017 como uma nova atualização. E correspondem às antigas mesorregiões que estavam em vigor desde 88 e 89. As regiões geográficas imediatas substituíram as micro-regiões. Na divisão vigente em 2017, os municípios e estados estavam distribuídos em 23 micro-regiões e 4 mesorregiões, tá bom? Então fica essa dica para você. Espero ter ajudado. Fica ligado aí em mais dicas. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau.